Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Falta pouco mais de um mês para que os simuladores voltem a ser obrigatórios nas autoescolas, mas elas não estão preparadas. Um equipamento que está dando o que falar. O simulador, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, auxilia e dá mais segurança a quem quer tirar a carteira de motorista. Segundo a lei, é preciso fazer oito horas de aula. Esse estudante gastou mil e quinhentos reais para conseguir a CNH e disse que o recurso é válido, mas o tempo exigido deveria ser menor. É uma importância mais para a pessoa aprender a dirigir, mas não precisaria ser oito horas. Para mim, a minha ideia é no mínimo umas duas horas, no máximo três, assim. Pois é, e o processo de implantação dos simuladores tem causado polêmica nos centros de formação de condutores. O aparelho começou a ser obrigatório nas autoescolas em janeiro, mas por causa da demanda e da falta de recursos de algumas empresas, essa medida foi suspensa em fevereiro. Só que o prazo está acabando. No dia 31 de julho, o equipamento volta a ser obrigatório. E é aí que o problema começa. Muitos não conseguiram se adequar. Só 14 centros estão com os aparelhos disponíveis. No mercado não tem esse equipamento, não tem previsão de entrega e 31 de julho está chegando. Nós já estamos entrando em junho e daqui a pouco vem a obrigatoriedade de como vão ficar esses CFCs que não têm equipamento. Eles vão ser travados, vão prejudicar os alunos e a nossa preocupação é essa. Para o presidente do sindicato, a situação piora no interior. Que tirar a carteira de motorista é um processo complicado, todo mundo já sabe. É aula de legislação, prova, aula prática e prova de novo. Um processo que demora em média seis meses. E com o simulador a situação é mais complicada, porque com a falta desse equipamento, o candidato pode ficar prejudicado. Caso os simuladores não cheguem a tempo, o Detran promete entrar na justiça. Se eles insistirem em cobrar do CFCs, eu irei novamente para a justiça, como fui na questão do exame toxicológico, para não prejudicar a população. Porque hoje, só aqui na cidade de Manaus, nós realizamos 17 mil exames mensais. A maioria dos candidatos disse que preferem o carro ao videogame. No meio de todo esse impasse há também um dilema. Primeiro o simulador, que apesar de ser mais caro, traz um conforto e segurança para o candidato. Já do outro, a prática. Um modo mais real, mas que também tem um problema. As condições das ruas, aqui do centro de treinamento do Detran. A prefeitura pavimentou o lado direito de quem vem do centro-bairro, ficou bacana. Até hoje não criou nenhum buraco. Mas o lado esquerdo, na proximidade aqui da área do Detran, não foi feito nada. Então é uma via totalmente mal sinalizada, cheia de buraco. É muito difícil o aprendizado do aluno nessa parte. Além dos buracos e a tremedeira na rua, há também a falta de sinalização. Mas a frentista denuncia os acidentes que acontecem por aqui por causa dessa lombada. Muitos não prestam atenção. Se vocês passarem meia hora ali, vocês vão verificar quantos carros vão dar freio. E eles chegam, eles batem, quebram, as coisas caem, as coisas no chão. Porque ninguém vê aquele quebra-mola, que é muito perigoso. Em nota, a Seminf diz que vai mandar uma equipe ao local. Já o Manaus Trans informou que o trabalho de pintura na área deve ocorrer ainda hoje. Começou hoje o treinamento dos voluntários que vão atuar durante as Olimpíadas aqui na capital. Em Manaus, 2.500 voluntários foram selecionados. Esta professora tem a missão de receber os turistas. Muito bom conhecer pessoas de fora, fazer amizades, buscar mais, se interagir com as pessoas que têm culturas diferentes da nossa. Henrique também vai estar nos Jogos. Ele foi voluntário na Copa do Mundo em 2014, aqui mesmo em Manaus. Agora está pronto para mais um desafio. Sim, é o puro prazer de estar recebendo as pessoas, saber passar isso. Saber passar que o povo amazonense é um povo hospitaleiro, que sabe receber. E que a gente tem potencial para receber pessoas de qualquer lugar do país e do mundo. Hoje começou a preparação dos voluntários. Este é o primeiro centro de treinamento olímpico em Manaus. Nós temos aqui voluntários que vão trabalhar na própria Arena Amazônia ou no hotel, por exemplo, na recepção das equipes, ou na segurança, no transporte, no controle de ticketing. E tem voluntários que optaram por trabalhar nas arenas no Rio de Janeiro também. Ou por ter família, ou por ter facilidade. Tiveram voluntários que optaram por trabalhar no Rio de Janeiro. O treinamento vai até o dia 30 de julho. As principais características dos voluntários para trabalhar nos Jogos Olímpicos é entusiasmo, brilho no olhar, vontade de fazer parte. Os voluntários são a alma dos Jogos Olímpicos. Manaus deve receber 120 mil turistas. Seis jogos vão ser disputados aqui na capital amazonense. Quatro no masculino e dois no feminino do torneio de futebol olímpico nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com a repórter Catiúcia Silveira. Boa noite, Marcela. No próximo sábado, o Contestinho em Manaus é a 23ª edição da Marcha Presidente. Este ano, a expectativa das igrejas evangélicas é que mais de 700 mil pessoas participem da caminhada. Pelo segundo ano consecutivo, o trajeto da marcha acontecerá pela Avenida Constantino Nery com término no Samboto. O Boi Pumbá Caprichoso fechará as duas primeiras noites do 51º Festival Fofórico de Paritins e abre a terceira. Sendo de responsabilidade do Pumbá garantido, abrir as duas primeiras e fechar a terceira. A ordem das apresentações foi definida na manhã de hoje em sorteio na Arena dos Pumbássos com a presença dos presidentes das duas agremiações e de profissionais da imprensa. Essas e outras notícias você contarei na edição impressa do seu Jornal Amazonas em tempo desta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música